Nesta edição da Expo Inter, o Portal AgroLink está em parceria com a Associação Brasileira de Érifor e Brafor e eu agora vou conversar com Celina Maciel, que é de Santana do Livramento e ela é criadora da raça Érifor e Brafor, da cabanha em Santa Isabela Vista e vai nos contar um pouquinho sobre a Expo Inter. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, mais um ano praticamente a exposição já, os eventos maiores da associação já finalizando, tiveram julgamentos, o leilão, depois ontem a entrega de prêmios e como eu estava até falando, realmente foi um ano de grande sucesso a organização da associação, a participação de pessoas, muitos criadores novos, muita gente nova interessada na nossa raça, então realmente a gente tem que estar sinalizando um ano muito promissor na primavera para a venda de reprodutores e além disso a nossa raça, principalmente a raça Brafor, está, ontem mesmo eu tive, visitei algumas centrais de inseminação, em todas elas foi unânime a grande aceitação do Brafor a nível de Brasil, hoje o Brafor alastrou as fronteiras do Rio Grande e se disseminou por o Brasil inteiro, então realmente é uma grande satisfação para todos nós, esse momento que estamos passando. Celina, vamos falar um pouquinho de ti, tu é mulher no agronegócio e também é proprietária da cabanha Bela Vista, que é um dos criatórios mais antigos do Brasil, me conta um pouquinho da história, como é que funciona, como sendo mulher nesse trabalho árduo do dia a dia. Realmente o trabalho no campo hoje era uma atividade meramente masculina, hoje nós vemos muitas mulheres se desempenhando e se dedicando à atividade agropecuária com grande eficiência e dinamismo, eu realmente fui criada no campo, desde pequena, dos bancos escolares, como eu digo, sempre ao lado do meu pai, que era um grande entusiasta e apaixonado pelas raças, era cabanheira de muitos anos, então realmente esse gosto pelo campo, essa atividade vem desde da infância, depois com o falecimento do pai e da mãe, eu assumi a propriedade, hoje sou eu que estou à frente dos negócios, a cabanha eu dirijo diretamente, tem um corpo de técnico, técnicos que trabalham ao meu lado e uma equipe de trabalho bastante dinâmica e unida, mas realmente hoje para mim é muito gratificante todo o desempenho dos meus animais, da minha cabanha e essa participação nossa dentro da associação há muitos anos, que eu acho que isso aí é de suma importância, esse trabalho conjunto com a associação para o crescimento tanto da raça como o nosso pessoal. Sobre os teus animais lá da raça aérea, como é que funciona, como é que vocês trabalham com os animais lá na tua instância? Nós estamos em Santana do Livramento, a nossa região é uma região de campo de basalto, uma região de solos rasos, não é uma região agrícola, então nós temos alguma limitação de solo para a implantação de intensificação com a implantação de um percentual alto de pastagens, então os nossos animais são criados em campos nativos com adaptação muito boa da raça Brafor, porque é uma raça rústica que se adapta a qualquer ambiente, então nós preparamos reprodutores, vendemos anualmente ao redor de 100 a 120 reprodutores, parte desses reprodutores são comercializados na propriedade e a grande maioria num leilão que nós fazemos em livramento, esse ano estamos completando o 53º leilão, é o leilão mais antigo que acontece na exposição de livramento, e se caracteriza por nós vendermos sempre animais muito bem aceitos no mercado, basta ver que como eu te falei inicialmente, a nossa cabanha tem 32, já teve 32 toros contratados por centrais de inseminação, isso é realmente um diferencial muito grande, porque são animais que foram vendidos sêmen para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, então a nossa genética ultrapassou as fronteiras do Brasil, então realmente para mim é muito gratificante esse reconhecimento e essa aceitação por parte dos produtores e de todas essas centrais, a nossa genética, então realmente é muito gratificante. Obrigada Celina, eu conversei com Celina Maciel de Santana do Livramento, de Esteio, Aline Merladete para o Portal AgroLink.